A Cris Soares pergunta, pode fazer rinomodelação com o Princes Volume? Pode fazer, pode fazer. Só que se o nariz estiver com o ângulo nasolabial muito baixo, o ângulo nasolabial for muito baixo, pode ser que aconteça de perder mais rápido, tá? Porque ele não é tão denso a ponto de suportar as pressões. E aí você pode perder mais precocemente a sensação do nariz mais empinadinho, tá?